É isso aí, sara, genieta! Vou saber a pessoa que chegou mais lá perto. Tá bom, tá bom. Ele tá espalhado. Ele tá espalhado. Olha o vídeo. Fiz na hora que ele fica. Funda não, afunda não. Vai espalhado, Miguel. Vai espalhado. Ei, pai, tem peixe de abatão na pula também, ó. Malocão, meu. Deixa nela com o boto, não, meu. Eu pulo dentro d'água. Não vai chover? Não vai chover, mas foi em cima do peixe, mano. Você tá puxando essa porra? É na água? É, eu boto agora. Então bora puxar aqui, ó. Vai. 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 Tá só no prego. Isso é por causa do prego, né, Miguel? É. Vai. 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 Viu o prego lá, viu o prego. Tá no prego. Rapaz, vou ter que puxar esse peixe aí, peixinho desse aí. Vou ter que puxar esse peixe aí, peixinho desse aí. É o prego. Tem que puxar o prego aqui, ó. Tem que puxar o prego. Rapaz, moço. Tem que puxar o prego. Ah, eu falei, moleque é aquela de ontem. Epa. 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 Então eu vou techer agora. Umセ